Música Caminhando pelos bairros, pelas ruas, pelas vilas, pelo interior, eu tenho visto que um dos grandes e maiores problemas da Caçapava hoje é a infraestrutura. As estradas, as ruas, as nossas pontes estão em completo abandono, em completo descaso por parte do poder público. Então, eu acredito que essa deve ser uma das prioridades a partir do dia 1º de janeiro. Isso tem que ser feito no início do mandato. No início do governo, nós daremos mutirões de reparo nas estradas, nas ruas, nas pontes, visando, em primeiro momento, solucionar esse grave problema que vem atingindo o nosso município, vem prejudicando produtores rurais que querem simplesmente trabalhar e produzir e hoje estão impedidos por conta de más estradas, más ruas de acesso às suas casas, seus bairros, onde as pessoas acabam se atolando para ir ao trabalho, acabam não conseguindo transitar nos seus veículos, acabam se prejudicando por conta de uma estrada ruim, de acessos ruins, de pontes ruins. Então, nós iremos, a partir do dia 1º de janeiro, sim, dar um mutirão de reparo em todas as estradas e ruas do nosso município. Também trabalhamos com a ideia da terceirização de algumas estradas do interior para que nós consigamos passar isso, essas estradas, para a iniciativa privada, desafogando um pouco das máquinas da prefeitura para que elas deem uma atenção maior para os bairros e para as vilas e elas consigam, a iniciativa privada, consertar alguns pontos do interior mais distantes, que eles vão com mais tempo e conseguem pernoitar lá ou fazer com maior agilidade. Outra questão que nós temos é a questão do calçamento. Nós trabalharemos com um departamento de projetos muito qualificado, onde nós teremos pessoas enganjadas em atrair recursos para o município. Não adianta ninguém chegar com planos mirabolantes dizendo que vai calçar ou asfaltar todas as ruas da cidade, pois a população sabe que não há recurso para isso. Há projetos a nível federal para que, com projetos bem feitos, bem elaborados, nós consigamos atrair recursos federais, cobrar os nossos deputados que vêm aqui a cada quatro anos para pedir o nosso voto e cobrar esses deputados para que eles disponibilizem emendas e verbas cobrando o Ministério junto ao Ministério para que nós consigamos atender essa demanda de calçamento. Também trabalho com a ideia dos blocos de concreto. Conversei ontem com o diretor do presídio. Nós estamos já com, quem sabe, um projeto envolvendo o presídio para a criação e a produção de blocos de concreto para calçar algumas vilas, calçar os bairros. Então, essa parte da infraestrutura, sim, também será prioridade a partir do 1º de janeiro. Música 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 Música